Pessoal, se vocês procuram Calói em Sorocaba, só tem um lugar, em Ciclocesa, ó, bicicleta Calói 500, bicicleta Calói Montana, bicicleta Calói Max, bicicleta Max Feminina, Max Masculina, Completaça, bicicleta Ceci, Aro 24, você encontra aqui na Ciclocesa, e temos também, corre pra cá pessoal, olha que bacana pessoal, bicicleta Og, você encontra aqui na Ciclocesa também, olha isso aqui pessoal, que bacana, setor de Speed na Ciclocesa, Bicicleta Pinarelo, bicicleta Trek, bicicleta da Og, bicicleta Truss, e muito mais, você encontra aqui na Ciclocesa também, e estamos com uma promoção super bacana, bicicleta Good9, Aro 29, com 24 marchas, cassete, com alavanca Shimano, freio a disco, completaça, por apenas 10 parcelinhas de R$ 170,00 com entradinha, ou R$ 1.530,00 à vista, é quase de graça, você encontra somente aqui na Avenida Itabubu, número 605, telefone 323-12229, corre pra cá pessoal.